Fala galera, tudo bom com vocês? Jardis aqui, cá estamos de volta com mais um vídeo pra vocês de listas Hoje vamos falar de uma coisa grotesca que acontece muito no mundo dos games, quase virou uma cultura São os bugs, cara, bug tá em tudo quanto é game, né? Isso é normal, a gente já cansou de ver essas coisas E qualquer tipo de jogo que você tá jogando, você vai lá e cai num buraco num limbo infinito É uma coisa divertida de se ver, né? Ou quando às vezes dá algum erro, você tem que fechar seu jogo em, ai como isso é maravilhoso Só que não Então hoje vamos falar de bugs, só que bugs que estão às vezes em algum outro nível São alguns bugs que ficam marcantes, ficam semi-famosos aí Porque são grotescos o suficiente para isso São bugs interessantes, né? Se é que pode existir um bug interessante Mas são no mínimo peculiares Então vamos falar desse tipo de bug aqui Esses bugs estranhões aí que acontecem dentro do mundo dos games Antes de eu começar o vídeo, então, deixa seu like e se inscreve no canal se você chegou agora Caiu de paraquedas aqui, ou simplesmente seu YouTube bugou e recomendou este vídeo retardado aqui pra vocês Né? Se acontece, então se inscreve aí e dê seu like e vambora falar aqui desses bugs Bem, o primeiro aqui da lista temos Skyrim E não é coincidência, talvez, se a gente ver alguns jogos da Bethesda aqui nessa lista Desculpe, eu sou muito fã da produtora Mas Skyrim, a maioria dos jogos que são mundo aberto, né? Só ficou mais tipos de bugs E Skyrim tem vários tipos de bugs, cara Dá pra você ver vários bugs compilations aí que é maior que o Senhor dos Anéis Mas, em questão, existem dois bugs interessantes no Skyrim O primeiro dos manequins Você pode ter manequim no jogo ali que você coloca armaduras pra poder enfeitar, né? Na sua casa Só que acontecia um bug bizarro que os manequins saiam andando te seguindo, velho Tipo, era uma coisa do nível de jogo de survival de terror Dá um medo do cacete, cara Isso é muito bizarro Eu não sei se vocês são iguais a mim Mas eu sou cagado pra caramba com coisa de manequim, velho E acabava que no Skyrim tinha um desse nível aí bizarro demais E o outro bug do Skyrim é um meio que famoso já Que é o bug do Gigante Acontecia em alguns casos O Gigante dava um golpe ali Que eu não sei se ele pegava crítico Eu não sei como é que tava na programação do jogo Mas você I believe I can fly Você voava muito longe, mano Tem discussões em fora se isso é proposital da empresa Ou se isso aí é um bug Mas Tudo indica Que é um bug É muito louco Isso aí deve ter acontecido com todo mundo Que jogou no mínimo algumas centenas de horas de Skyrim Porque é um bug até que comum de se acontecer E falando em bugs Vamos falar de FIFA FIFA é um dos que tem os bugs mais hilários que eu já vi, cara Só que é uns bugs nível psíquico Os caras entram dentro do próprio corpo, mano É uma parada louca Que você fica morrendo de rir Que você não entende nada Por que que esses bugs de modelo Acontecem dentro do FIFA E, cara, tem uns bugs, tipo De boneco ficar gigante, mano O cara fica bizarrasamente gigante Muito bizarro E aí, né? Padrão E, cara É loucura, FIFA FIFA, se você for ver Bugs de compilados aí São bugs estranhos demais E que o boneco, às vezes, fica entrando um dentro do outro Ai, que delícia E ficam tudo bugando Muito loucamente Os compilados mais hilários Com certeza Mafia 2 Esse bug aqui do Mafia 2 Era exclusivo do Mac Então, eu não presenciei Porque eu sou pobre Mas, alguns podem ter presenciado aí Não sei, né? Nós vivemos no Brasil Então, eu acho que Meio difícil alguém aqui também ter presenciado Mas, tinha um bug lá No Mac, cara Do Mafia 2 Que quando você tava falando Com a veinha Lá, a mulher virava um manequim, cara Do nada A mulher virava um manequim E ficava com uma textura Bizarramente estranha, cara Nível de coisa Deu pular Acionar lá O suporte da Apple Pra trocar meu MacBook Porque eu ia achar que ele tava Com o capiroto dentro Porque era muito estranho Era, era Tipo, cara Parecia que você instalou um mod De assustador De terror Ou alguma coisa do tipo Mas não Era apenas um bug do jogo Que tinha no Mac Que a mulher virava um manequim Olha que bizonho, né? Outro bug aí Bem famoso, né? É do Assassin's Creed Unity Assassin's Creed Unity É conhecido como Assassin's Creed Mais bugado Então, sem dúvidas Que saiu Grandes pérolas Grandes maravilhosos Bugs de lá E um dos mais famosos É o bug Que os personagens Apareciam sem a pele Só isso, ó De boa Bugava a pele Bugava ali A textura das peles Ficava tudo zoado Tudo bagunçado Mais um dia normal Para a nossa Ubisoft Esse daí ficou muito famoso E era muito estranho, né, cara? Olhão lá pra fora E a pele toda derretida Toda louca E No Assassin's Creed 4 Também, né? Ele não escapa Aconteceu uma parada Bizonha do navio Afundar no chão E criar Um vórtex Ou sei lá Que eu posso chamar Essa merda Que ficava todos os NPC Flutuando ali Criava um buracão Tipo um Uma cachoeira, cara Era muito louco isso Não sei por que isso acontecia Mas acontecia Um dos meus bugs E esse aqui é um dos bugs Que eu gosto Eu acho um dos meus bugs favoritos É o do Bissigno do Pokémon Talvez quem já tá Pelo menos conhece um pouco Ou já jogou Os jogos do Pokémon antigo Devem ter ouvido falar Desse tal de Bissigno E ele era uma espécie de glitch Que acontecia dentro do jogo Era meio que Sei lá Um Pokémon Que achava bugado Não sei se poderia considerar Um Pokémon, né Mas era muito estranho No mínimo Acontecia que você tinha Que fazer alguns passos Pra poder achar Esse tal de Bissigno E quando você estava Lá numa ilha Você ficava usando O Surf com o Pokémon E você Realizava o bug E o bug Aparecia esse tal de Bissigno Que significa Missing Number É como se fosse um Pokémon Que era pra ter sido incluído E ficou lá no banco de dados Do jogo Só que Ele não era pra aparecer Pra pessoas normais Só que com esse glitch A gente conseguia ativar E o bizarrão dele É que ele é um tipo de glitch Que quebra a quarta parede Sabe Ele ficava lá Com as texturas Todas bugadas Você não conseguia ver o Pokémon E ele duplicava Todos os itens Da sexta posição Da sua mochila Então Muita gente usava Bissigno pra isso Tinha gente que capturava Dava pra capturar ele Dava pra usar ele Só que ele Com o tempo Ele começava a parecer Que corroer o jogo Ele começava a bugar Total o jogo As texturas Dos próprios bonecos Seus dos Pokémons Bugavam E chegava um momento Do jogo Que você não conseguia ler nada Ficava inelegível Algumas coisas Que dava um bug De textura Louco Eu não sei Que proclamação Essa que colocava Esse Bissigno Meu amigo Mas Era um bagulho De creepypasta Os caras inventavam História De fantasma E tal Porque era um bug Bizarro E em alguns casos Ele deletava O save total Do seu Pokémon Você tendo que criar Tudo de novo Rolava boatos aí Que estragava A fita Eu não sei Mas Pode ser muito Boato de internet Você sabe como é Que é a internet Né amigos Mas é um dos bugs Mais interessantes Aqui pra mim Um dos bugs Que ficaram famosos Aí também Foi do Battlefield 3 Na época da sua demo Ele saiu com um bug Que quando o personagem Estava deitado Arrastando Ele virava Meio que um homem cobra E ficava com o pescoção Alongado Super Ultra Mega Bizarro E Ficava Cara Ficava todo deformado Era Era igual o FIFA Né E aí também Esqueci desse detalhe Desculpa aí Mas É muito parecido Só que era um bug Mais estranho Grotesco Isso quando não Acontecia um bug Num nível maior Que era o boneco Ficar gigante Dentro do mapa O cara ficava Ocupando o mapa inteiro Véi Como o cara faz isso O cara comeu Quantos quilos De arroz e feijão Pra ficar desse tamanho O cara ficava Muito gigante E cara Bugava o mapa todo Foi consertado rápido Até esse bug aí E era no beta Né Então Menos mal Menos mal E aí Deixa eu colocar Dark Souls 3 Por favor Por favor Dark Souls Eu vou colocar Dark Souls Porque esse bug é hilário Esse bug é hilário Acontece que No Dark Souls É um bug simples Retardado Mas eu gosto desse bug Acontece que No Dark Souls Tem um set Chamado Jailer Set Que é um vestido Bonito Principalmente para personagens Femininas né Mas no Dark Souls Você pode usar posturas Posturas são gestos Que você usa Com seu personagem Deixa vários gestos Você pode dar tchau Você pode deitar no chão E você pode agachar E você agachando Com o Jailer Set Acontecia isso Muito bonito né Amigos Muito bonito Esse aqui foi rápido Mas foi bonito Red Dead Redemption Também não escapa E Rockstar Por mais que faça Jogos incríveis Os jogos são tão grandes Que acontecem Essa série de bugs Bizarros aí E um deles Era que Trocava O modelo Dos personagens Por pássaros Então tipo Do nada Um ser humano Saia voando No meio da tela É muito Muito escroto Estranho E engraçado Ao mesmo tempo Por que Diabos Um modelo De personagem Humano Era confundido Com o do pássaro Quem programou Pra isso Meu amigo Quem programou Pra isso Esses caras São muito loucos E ficavam Os bichos voando Na tela E vocês rindo Pra cacete Era um bug No nível Bem engraçado Bem retardadão Mesmo Das ideias Mas que era divertido De se ver também Tem uns bugs Que são divertidos Que não atrapalham Tanto seu game Mas outros São piores Agora vamos chegar Aqui no nível De bugs Mais Peculiares Bizarros E muito estranhos Temos o recém Lançado Anthem E esse aqui Era um bug Que não é engraçado Na verdade Porque ele Aquecia tanto os consoles Principalmente Aconteceu isso com o Playstation Mas teve relato Com outros Com o computador Por exemplo Que ele reiniciava O seu videogame Fazia o seu videogame Desligar Rolando boatos Bizarros aí E retardados De que o console Tava simplesmente Queimando Mas não O jogo Tava esquentando Tanto os consoles Talvez Para a programação Acredito que sim Talvez O jogo ali De fim de geração Possa estar tentando Usar mais recursos Pesando o videogame Baf Clashava o jogo Desligava o PS4 E o pior desse bug Que a galera Ficava desesperada Porque Como ele estava aquecido Ele você não conseguia Ligar o PS4 Imediatamente Depois que ele reiniciava Então você tinha que esperar Um tempo Tirar da tomada Para tentar reiniciar o game Cara Então isso fez Muita gente ficar em desespero Achando que tinha queimado O PS4 Mas não E o outro bug do Anthem Que ia ser mais leve Mas o fato de que O jogo Foi programado Para Em vez dos inimigos Ficarem mais fortes As armas ficavam mais fracas Ou seja Quando você ia evoluindo Você ia pegando armas mais fortes Achando que estava ficando Mais poderoso Mas na verdade Você estava ficando mais fraco Ou seja Conseguiu descobrir um bug Dentro do jogo Que Se você usar armas Níveis mais baixos Você vai dar muito mais dano Do que uma arma alta Cara Eu nunca vi isso Na minha vida Isso é muito estranho Mas é um bug bizarro E muito engraçado Por que cara Qual o problema De fazer uma arma Evoluir com os inimigos E não deixar uma arma Forte mais fraca Ninguém pensou na possibilidade De alguém não usar arma mais forte Sei lá Para testar Ou Simplesmente Por querer Eu não entendo E o último bug Aqui nós temos O bug da quarta parede Do Fallout 76 Primeiro Primeiro eu vou falar Do bug Outro bug Do Fallout 76 Que é o bug Da Power Armor A Power Armor Para Bethesda Você não entrava Ali na Power Armor Direitinho Com o personagem E tinha o molde Da Power Armor O seu boneco Se moldava Dentro da Power Armor É como se ele derreteresse Dentro da Power Armor Para poder ficar Encaixado no molde E conseguir andar Com a Power Armor E ele virava isso aí Quando saia da Power Armor Porque As vezes o jogo Não atualizava Ali O modelo do personagem Então ele ficava Igual esse alienígena Bisonho aí Todo esticadão Derretido Depois saia da Power Armor O bug não era corrigido Então ficava Essa coisa Nível bizarrão Coisa que Fallout 76 Por si só Sabe fazer muito bem Então ele faz Esses bugs aí E ele faz Os bugs Dos níveis Hilarios Inclusive na beta Do jogo Se o jogo é bugado Eu estou imaginando A galera que jogou Na beta Isso aqui Eu não cheguei A jogar na beta Mas Tinha Bugs na beta No nível de quebrar A quarta parede E era o bug Que deletava O jogo Do HD inteiro O jogo Era 50 fucking gigas Se você tem uma internetzinha aí Da Oi Uma merda de internet Que baixa 1kb por segundo Você demorou pra cacete Pra baixar um jogo De 50 gigas Não é meu amigo? Então O jogo tinha proeza De conseguir deletar Seu save Deletar o seu jogo inteiro Não deletava só o save Ele deletava o jogo Você tinha que baixar Os 50 gigas De novo Falar de 76 Pra mim Merece a sábado Pelo maiores bugs aí Icônicos Do mundo dos games Pra mim Tá E Não no sentido Tão divertido Então Falar de 76 Que fecha nossa lista Com essa chave aí De bronze Então muito obrigado Pra atenção de vocês galera Esse aqui é o vídeo Se tem algum bug estranho Que vocês já presenciaram Em outros games Deixem aqui nos comentários Pra não poder saber Ok Então é isso aí Muito obrigado Pra atenção de vocês Até o próximo vídeo É nóis E fui